Boa tarde meus amigos, Luiz Gomes, minhas amigas. Eu agora estou aqui de frente à praça do Guilhermão, aqui na avenida. Hoje 29 de março de 2021, olha aqui ó, o nojo. A água veio em Poço aqui, tá podre, um monte de pessoas que moram aqui ao redor. Não só tanta praça aqui, mas a cidade todinha não tem limpeza, tá aqui ó, podre. Praça aqui, lá, tomando de conta o mato. A cidade inteira, o mato tá tomando de conta, a natureza tá recuperando o que é dela. E o gestor municipal de Luiz Gomes nada faz. Eu andei pela cidade todinha, tirei algumas fotos. Nesse vídeo eu vou mostrar a nossa cidade como tá, tomada pelo mato. Aqui ó, uma praça, que eles tanto gostam das praças, mas aí ó, deteriorada. Aqui os vizinhos aqui sentindo essa gatinha, essa água podre. Essa água tá podre. A prefeitura pode jogar uma terra aqui ou fazer. Eles passam aqui direto, eles vêm isso aqui, mas não tem gestão. Esse é o progresso de Luiz Gomes. Quero registrar isso aqui. Que o povo fique sabendo o que tá acontecendo. Vou mostrar também na cidade inteira. Cidade inteira, até a praça lá do centro, tá cheia de mato. Já tá criando o mato ao redor. E ninguém trabalhando. Tô esperando o que? Tá esperando o que, gestor? A CIDADE NO BRASIL eu vou mostrar aqui ó aquele banheiro ali mas olha aqui o banheiro banheiro da praça de frente ao Guilhermão sem porta, vieram, tiraram a porta, carregaram e nada de colocarem de volta eu não sei, essa praça aqui é nova também essa praça aqui tem pouco tempo aí eu não sei o que estão esperando pra fazer isso aí, colocar as coisas pra mudar ou então vão reformar essa praça de novo aí ó, o mato tomando de conta daqui a pouco o cidadão Luiz Gomes vai ter que pagar mais uns 150 mil reais pra reforma dessa praça aqui ó sem manutenção de nada aqui as ruas isso aqui é no mínimo o que o prefeito pode fazer a limpeza urbana no mínimo da sua obrigação não tem limpeza urbana na cidade não, não tá trabalhando não aqui o mato tomando de conta tomando de conta da praça de tudo banheiro deteriorado fiscalização não tem empatia não tem é gente, se a gente sobreviver esses quatro anos vai ser um milagre viu se a cidade de Luiz Gomes sobreviver esses quatro anos aí vai ser um milagre eu digo, vai ser um milagre porque gestão mais incompetente e atrasada do que essa não tem não, lugar nenhum do mundo aqui ó a prova estou mostrando a prova aqui lamentável triste e lamentável triste e lamentável